13 de abril, meu povo, calendário aberto, dia de beijar na boca e ser feliz, ou beijar no rostinho. Você já beijou aí em casa hoje, hein? Beijou seu amor, beijou seu avô, beijou sua tia, beijou sua irmã. Eu não beijei ninguém há muito tempo. Afinal, a gente tá no dia do beijo hoje, né, Otan? Eu sou casado, você é casada. Será que a gente vai tirar o atraso no dia do beijo? Acho que é a hora, sim. Fábia tá viajando pra São Paulo, mas a gente tá, 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 nem aí também. Vamos caprichar, manda ver num beijão bem de novela, quem sabe, vocês aí, quem sabe, hein? Igualzinho a esse que eu relembrei junto com a galera nas ruas. Mas se quiser mandar um beijinho no rostinho do irmão ou do vovô, que tudo é amor, hoje é dia do beijo. Tá bom, meus amores? Então vamos lá, hashtag video show ao vivo. Beija, me beija, me beija, me beija. Dia do beijo e dia do quê? Meu aniversário. Vai beijar na boca? Muito. Beijoqueira? Muito. Tem marido? Sim. Mulher?